Apenas duas das 25 lutas profissionais de Conor McGregor foram com 77 quilos. Sim, contra o mesmo rival, Nate Diaz, também ex-peso leve, magricelo, desmusculado, que quando tentou a sorte com 77 quilos no passado, passou mal, foi arremessado de um lado para o outro por adversários mais corpulentos, fortes, como o Don Yu Kim e o Rory McDonald. Ainda assim, considerando tudo isso, o americano teve clara vantagem física nos dois confrontos. O irlandês tem apenas 1,73m de altura e pesa em off 78, 79 quilos. E se toda essa experiência deixou uma clara lição, é que McGregor não é, nunca foi, nem nunca será um meio médio. Ele não tem frame, peso, carcaça para isso. Ele consegue ser menor, mais leve do que o Rafael dos Anjos, que fica muito pequeno perante Leon Edwards, Kamaru Usman, Kobe Covington e companhia. Então, para começar, por que essas lutas contra o Nate Diaz foram com 77 quilos? A primeira, o Nate estava completamente off, não estava treinando, sem campo, foi chamado em cima do laço. E para não correr o risco dessa luta não rolar, por ele ter problema com corte de peso, ou não chegar aos 70 quilos, o McGregor deu a solução. Vamos lutar com 77, eu não desidrato. E você, meio fora de forma, bate a marca que consegue. Já na segunda vez, foi pura vaidade e teimosia. Bom, eu quero provar ao mundo que eu consigo vencer esse cara nas mesmas condições que ele me venceu. E McGregor passou por um fio de cabelo, decisão majoritária. Um dos jurados marcou empate e dois viram três rounds a dois para ele. Devemos aprender com os erros do passado para não repeti-los no futuro. Certo? Não para McGregor. Ele dobrou a aposta e vai voltar aos 77 quilos se testar mais uma vez no dia 18 de janeiro contra Donald Cerrone. Isso todo mundo já sabe. A grande novidade do momento é que McGregor chega para o UFC 246 fisicamente muito diferente do que chegou para a última luta contra o Nate Diaz. E as razões são muito simples. McGregor ficou muito frustrado com a sua própria atuação na primeira luta contra o Nate Diaz. Ele disse que não conservou energia de forma inteligente, subestimou a capacidade do adversário de resistir a golpes e, principalmente, o seu card. Ele disse que no segundo round já estava morto. E foi por isso que ele começou a ser facilmente golpeado pelo Diaz. Então, a sua grande adaptação para revanche, para bater de frente com um lutador de longo prazo que não fadiga, foi física. Ele investiu num campo aeróbico, correu e pedalou muito. Criou até um protocolo de treino chamado McGregor Fast, McGregor rápido, e aí conseguiu espaçar melhor suas ações e prevalecer com dificuldades. Mas é óbvio que o resultado de todo esse trabalho aeróbico de resistência é um corpo mais esguio, leve. Mas dessa vez, não. McGregor vem em carcaça, musculoso, bem mais pesado. Ele postou uma foto no Instagram da sua nova versão, McGregor 2.0, com a legenda Who the fuck is that guy? Quem diabos é esse cara? Aquela frase lendária que ele usou numa coletiva de imprensa para patrolar completamente o enxerido Jeremy Stephens. E a pergunta é, Renato, por que mais forte e mais pesado? O que ele ganha com isso no casamento específico contra o Donald Cerrone? Como tudo na vida, há prós e contras. McGregor ganha de um lado, mas perde do outro. E ele entende essa situação e fez a sua escolha. Com uma base um pouco mais pesada, mais calorias e mais força, ele dificulta um pouquinho as quedas, né? Adversários que queiram explorar o seu grappling. Esse peso extra também pode adicionar um pouquinho mais de potência, né? Punt, seus golpes podem estar mais pesados e devastadores. Isso vai exatamente ao encontro do perfil do adversário. O Donald Cerrone vem de duas derrotas por nocautes fulminantes. Está prestes a completar 37 anos e sabemos que não tem mais a capacidade de resistência de outrora. Cerrone também tem 17 vitórias por finalizações no MMA, quase o dobro do que tem de nocautes. Esse pode muito bem ser um caminho a ser explorado contra o irlandês. Os contras é que McGregor pode ficar um pouco mais lento com o sobrepeso e fadigar cedo, né? De repente, se não despachar no primeiro e no segundo round, lá no terceiro a gente já está vendo o irlandês botando a língua para fora. Em outras palavras, ele está indo para matar o Donald Cerrone nos primeiros 5 ou 10 minutos. E o risco é, se não conseguir, pode sofrer. Mas aí tem o cálculo, né? Donald Cerrone também é bem mais velho. Pode ser que não consiga pisar no acelerador depois de 15 minutos. Mas acho também que esse novo shape do Conor McGregor está mirando no ponto futuro, na próxima rodada. O grande objetivo do Notório, segundo o próprio Dana White, é em meados de 2020 desafiar Jorge Magidal pelo cinturão BMF. De novo seguindo o dinheiro, uma vez que ele não arranjou nada com o Habib no peso leve e Magidal foi o vencedor da luta mais comercializada de 2019. E para o Magidal, McGregor vai precisar estar mais forte, pegando mais pesado e mais resistente. Senão corre um grande risco de ser fisicamente dominado por um adversário que também é ex-peso leve, é um tamanho compatível, mas é mais forte e maior. Então para o ex-campeão dos penas e dos leves, o caminho está traçado, os riscos são esses e vamos ver se o plano dele sai do papel, se ele é bem sucedido ou não. O que vocês acham? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Eu fiz um vídeo ontem sobre Michael Vennon Page. Um apelo ao Belator. Parem de proteger esse cara. Resenha vocês conferem clicando no link aqui do lado. Fechado? Muito obrigado pela audiência de sempre. Um grande Réveillon para vocês, uma boa virada. E 2020 tem muita resenha, muito bate-papo aqui no canal do Seixo Round. Um grande abraço a todos e até a próxima.